Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui no workshop na revanche do Blade com o Vandeco E o nosso câmera vai ser o Rafinha e o Rafinha vai nos presentear com uma manobra, vamos lá Tem que acertar O nosso câmera rachou eu e o Vandeco É isso galera, as regras é diferente daquele Blade que vocês viram com o Rafinha na mini ramp Na verdade, volta as regras do Blade antigo, o cara dá uma manobra, se o cara acertar ele pega a vez E pode repetir pico, você não pode repetir a mesma manobra no mesmo pico, óbvio Pode fazer qualquer pico, qualquer manobra Vamos lá, um, dois, três Um, dois, três Troca em pouco Um, dois, três Eu ganhei Eu pus aqui, ó, no papel Primeira manobra porque ele tá treinado, um back-savana descido no caixote Bom, treinei muito, né? É agora, hein? É a hora Vocês viram o tanto que eu treinei pra um back-savana se eu errasse hoje? Vamos lá Deixa eu ver Vai, vou dar um solo lá, um instalar o solo lá em cima que eu tô ligado que ele já manda Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Ó, uma coisa, Wander, o que eu fizer aqui, ali você tem a tua base também, tá? Eu vou fazer um top S de ir pra Bec-Raião, bem simples. Mesmo lugar ali, mas em vez de top edge pra back up, eu vou dar top edge pra outro spin Isso Vou dar um flat spin no quarto, um brainless, um backflip Nunca fiz essa manobra, não vou nem... Errei a segunda Cê é louco que eu vou me jogar? Cara, tem que ter manobra, véi Que a gente tem pra mandar, deixa eu ver uma aqui Vou acertar o Royal subindo agora Frontside Sabana do meu Eu vou dar um frontside unit no cano na parte reta e descida Todo mundo dá um soul subindo, levando a reta o máximo que eu conseguir Vou dar X grind pra back savanna Trispe top edge Trispe top soul primeiro Ah, então eu vou dar Trispe top soul switch Use capacete Ah, nossa Então, aleupiest Entregou pra mim, aleupimark Vou acreditar muito nessa manobra agora Eu vou subir lá do soul Vou... vou levar tudo de soul lá em cima Não, 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 não Não, não, não... Cントra WF eu tava muito morto, eu não quis pular no cano de escada Aí por fim depois eu falei, ah, mais morto Eu falei, ah, vai, eu vou começar a pular No aleupimark Olha, põe a mão aqui Põe a mão aqui, ó Capacete, irmão Capacete, irmão, sério E graças a Deus eu não tô morto Eu vou voltar dirigindo pra casa Tranquilo, e eu vou dar parabéns É nóis, mano Esse é o Blade Foi irado Cansativo pra caramba Mas foi gostoso Galera Matoso fez o troféu Ó Parabéns, Vandeco E ó Nesse vídeo não vai ter eu fazendo a tatuagem Porque eu e o Vandeco vai se encontrar Com o Pitoco e a gente vai fazer junto A tatuagem, demorou? É nóis Compartilha esse vídeo, desculpa Galera, se o Blade não foi do nível Que vocês esperavam, a gente tava muito cansado Mas a gente fez com muito carinho Eu não quis me jogar no cano de escada Depois pensei em me jogar e ele tava morto Parabéns pro Vandeco Mereceu e detonou Demorou, galera? E é isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Aqui tem o Blade O Blade 1 e o Blade 2 Ó, aqui vai ter os Blades Pra vocês entenderem o terceiro Do troféu E é isso aí, galera Curte, compartilha esse vídeo Não deixa de dar um true like Ou um true fish True fish No canal do Zamba Meu, o Zamba é foda Tá fazendo um puta de um trabalho da hora E é isso Entra no meu canal também O Patinador Dá um like lá Curte, compartilha Comenta os vídeos Beleza? É nóis O Windows